O Nascer do Sol em Lisboa, uma vista deslumbrante sobre o Atlântico. Lisboa, a cativante capital de Portugal, é abençoada com uma das vistas mais espetaculares do Nascer do Sol sobre o Oceano Atlântico. A cidade, que se estende ao longo das colinas, proporciona um cenário pitoresco para quem deseja testemunhar o espetáculo da aurora. O Mirador da Senhora do Monte, situado no bairro de Graça, é um dos locais privilegiados para apreciar o Nascer do Sol em Lisboa. À medida que o horizonte começa a clarear, os primeiros raios de sol surgem por detrás das colinas de Alfama, lançando uma luz dourada sobre a cidade adormecida. A visão é verdadeiramente mágica. Para uma experiência ainda mais incrível, caminhe até ao Mirador das Portas do Sol, onde terá uma vista panorâmica da cidade velha e do rio Tejo. À medida que o sol sobe no céu, os edifícios históricos de Lisboa ganham vida com tons quentes e nuances de cor. É o momento perfeito para tirar fotografias memoráveis. A famosa Ponte 25 de Abril, que se assemelha à icônica Golden Gate de São Francisco, também oferece uma perspectiva única do Nascer do Sol. Caminhar sobre a ponte durante a aurora é uma experiência inesquecível, com as águas reluzentes do rio Tejo Baixo e o sol emergindo por trás das colinas. Lisboa é conhecida pelo seu clima amém durante todo o ano, o que significa que pode desfrutar do espetáculo do Nascer do Sol em praticamente qualquer estação. A cidade acorda lentamente enquanto os primeiros raios de sol aquecem as suas ruas de paralelopípedos, cafés e praças. Portanto, se está a planear uma visita a Lisboa, não deixe de reservar algum tempo para testemunhar o Nascer do Sol. É uma experiência que o deixará maravilhado e com lembranças inesquecíveis da capital portuguesa.